E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar dois squish que eu fiz ontem Se inscreve no canal, aperta e não esquece pra vocês não perderem mais nenhum vídeo novo Então eu vou mostrar o primeiro que eu fiz, que foi o Facebook Eu enchi tudo, mas o segundo eu esqueci de encher algumas partes Tudo bem Ó, foi esse squish É tão lindo, né gente? Ai, eu gostei Fiz esse squish, ó Muito macio Amanhã é meu aniversário, gente E amanhã eu tenho que tomar duas vacinas E eu vou gravar tudo pra vocês, tá vendo gente? Muito fofinho, ó Eu fiz o F aqui, pintei de azul, deixei branco E aqui eu deixei tudo azul E o outro foi uma taça de sorvete, que foi esta Vocês podem ver que tem bastante detalhes Mais do que o Facebook Porque o Facebook só tem um F E a taça eu fiz as caldinhas descendo E fiz isso daqui Ó, gente, eu queria fazer um canudinho pra encher também Só que eu não consegui Mas eu acho que ficou bonitinho Ó, eu esqueci de encher aqui embaixo Mas fica durinho se você segurar Assim, ó, fica durinho se você segurar assim Esqueci de encher aqui Mas ficou muito fofinho, né? Então, gente Se vocês gostaram Eu posso ensinar vocês a fazerem o Facebook E a taça de sorvete Mas a taça de sorvete eu vou ensinar só depois O Facebook eu vou ensinar primeiro Porque é mais fácil Então, se vocês gostou Vocês já colocam aqui nos comentários Se vocês querem que eu ensino a vocês Tchau, tchau Tchau Tchau